Olá turma, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o curso de arbitragem de futebol comunitário que está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife e em parceria com a Secretaria de Educação do Recife por meio da unidade de cursos virtuais à distância, que é a Unirec, certo? que está ligada à Secretaria de Educação. Bom, meu nome é Luiz Otávio Bastos, eu estarei com vocês neste curso de arbitragem de futebol comunitário referente ao Campeonato Recife Bonibola e a gente vai estar desenvolvendo aqui algumas circunstâncias para que a gente desenvolva esse aprendizado de vocês tanto para a parte de arbitragem como para assistente de árbitro, como também para os delegados que estarão trabalhando no Campeonato Recife Bonibola no período deste ano, do corrente ano. Então a gente vai ter aqui algumas circunstâncias que a gente precisa analisar. Vou mostrar para vocês como é que faz para acessar o ambiente virtual e como é que a gente pode navegar na página para chegar até lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente vai estar aqui visualizando, está vendo aqui o cursor do mouse, né? Já está visualizando a página da Unirec. Novamente, a Unidade Virtual de Curso à Distância da Secretaria de Educação, né? Que é ligada à Prefeitura do Recife. A gente vai estar aqui acessando o site por meio www.recife.pe.gov.br barra Unirec, certo? Então é aqui que vocês vão colocar o endereço e vão poder acessar. Eu sugiro a vocês que vocês favoritem essa página, certo? Tornando ela favorita aqui, clicando aqui, ó. Uma estrela, né? Da plataforma Google. Jóia! E aí a gente vai poder acessar e vai chegar nessa página que a gente está aqui. Tem alguns cursos aqui, as categorias de cursos, classificam os cursos em categorias. O nosso curso está dentro daqui, está vendo aqui, pessoal? Dentro da Unirec. Então a gente vai poder clicar aqui e vai poder achar, aqui onde eu estou com o cursor, está vendo aqui? O curso de arbitragem de futebol. Se você não quiser vir por aqui, você pode vir também por Buscar Cursos. E aqui você pode colocar o nome Arbitragem, certo? Que você pode fazer essa busca e ele vai também apresentar para você o curso já de arbitragem de futebol comunitário de maneira mais objetiva, de maneira mais direta, certo? Pode ir por aquele outro caminho, como também por esse caminho aqui, tá certo? Vamos clicar aqui, já que eu entrei aqui. E aí eu vou explicar para vocês aqui como é que faz esse acesso para logar no sistema, para entrar no ambiente virtual, para entrar na sala virtual. e que é onde a gente vai desenvolver todo o curso, ou a maioria, uma boa parte do curso. Aqui a gente vai colocar o nosso login, que é o nome do usuário. Quem seria? O que seria esse login? É o nosso CPF, tá? Vou colocar o meu CPF aqui para a gente poder fazer esse login. Já está aqui, o meu CPF já está, já está, já tinha logado aqui. E vou colocar a minha senha. Coloquei minha senha. A senha para vocês é aaa.123. Colocando essa senha aqui, eu vou aqui e clico em acessar. E vou começar a entrar no ambiente virtual. A partir daqui, você já começa a visualizar toda a dinâmica de construção do curso. A gente vai ter aqui, né, o curso de arbitragem de futebol comunitário. Estarei eu, Luiz Otávio Baixos, como professor conteudista de vocês. O nosso amigo, Vupiano Vaz, como também professor conteudista. E coordenador geral do curso de arbitragem de futebol para o Recife Bonibola. Nesse primeiro momento, a gente vai estar visualizando aqui no curso de arbitragem de futebol comunitário, que nós teremos a ambientação do curso. Na ambientação do curso, nós teremos o plano de ensino, que a gente vai poder visualizar aqui como é que está distribuído toda a dinâmica, todo o conteúdo do curso. Teremos o contrato pedagógico. Esse contrato pedagógico, a gente vai estar visualizando aqui que ele está atrelado às circunstâncias de como a gente deve se portar, se comportar, ter uma postura profissional nessa dinâmica do curso com relação a horários para serem cumpridos, dias que vocês poderão se ausentar, quantos dias vocês poderão se ausentar, onde que serão esses cursos. A gente tem parceria também com alguns outros locais além da Unirac, os encontros presenciais. A gente vai estar fazendo esses encontros presenciais. Então, de uma maneira geral, a gente vai estar trabalhando com vocês por meio do ambiente virtual e também teremos os encontros presenciais com vocês. Tá joia? O que é que eu quero dizer aqui para vocês? Que o curso está dividido por meio de unidades, tá? A gente vai ter aqui, após acessar o ambiente virtual, a ambientação. Na primeira semana, a gente vai trabalhar, vocês vão entrar no ambiente virtual. E aí eu peço a vocês que tenham curiosidade, saiam mexendo, saiam tentando entender como é que é a dinâmica do ambiente virtual. Para quem nunca, principalmente, teve esse contato com cursos à distância por meio dessa plataforma Moodle. A gente vai ter aqui, no processo de ambientação da primeira semana, que a gente vai estar trabalhando, uma semana mais light, uma semana mais tranquila, para vocês entenderem o que vai ser o curso. Um plano de ensino, contato pedagógico, certo? Teremos aqui também um fórum de notícias. Nesse fórum de notícias, a gente vai estar colocando algumas informações. Vocês podem estar entrando em contato também conosco. A gente vai criar aqui também um fórum de dúvidas, para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. E eu, como professor conteúdo institutor virtual do curso, estarei com vocês tirando essas dúvidas. Tá ok? Depois da ambientação, que é a primeira semana do curso, nós teremos a unidade 1, que eu estarei com vocês à frente, que vai tratar da origem e história do futebol. Nessa unidade 1, a gente vai estar trabalhando aqui alguns conteúdos de evolução histórica, processo histórico, de construção do que a gente compreende hoje o futebol, dentro das circunstâncias que a gente compreende, tanto profissional quanto da lógica amadora, que é o que a gente está aqui para trabalhar, que é a questão do futebol comunitário. O curso. O curso está dividido em unidades, mais precisamente em 5 unidades. Origem e história do futebol, organização desportiva e regras do futebol, mecânica de arbitragem, atividades administrativas no campo de jogo e saúde pública no futebol. Essas unidades estarão distribuídas ao longo de semanas virtuais. Para vocês que compreenderem, cada unidade vai ser uma semana virtual. Então, a gente vai estar visualizando que essas unidades irão aparecer na medida que a gente for evoluindo com o curso. Na primeira semana, nós só teremos o processo de ambientação. Na semana seguinte, nós teremos a unidade 1. E assim por diante, a unidade 2, cada semana será uma unidade. Entre uma semana e outra, nós teremos os encontros presenciais em algum local já pré-determinado pela coordenação geral por meio do nosso amigo Vupiano Vaz. Certo? Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, tá certo? Vocês vão vir aqui e vão começar a interagir conosco, fazer de alguma maneira com que a gente facilite o processo de aprendizagem de vocês. A gente vai estar à disposição de vocês praticamente 24 horas por dia dentro do ambiente virtual, tá certo? A lógica é que a gente utilize todo o ambiente virtual para gerar esse processo de aprendizado. Para vocês compreenderem como é que é a dinâmica aqui do ambiente virtual, onde está aqui o cursor, tá certo? Tem meu nome. Vocês vão visualizar aqui o nome de vocês. E vai ter aqui, ó, minha página inicial, ver perfil, modificar perfil. Modificar perfil, vocês devem entrar aqui, ó, tá vendo aqui meus dados. E aí vocês devem aqui, ó, ir. Tem aqui algumas informações que vocês devem colocar. E a imagem do usuário. Aí vocês devem colocar uma foto de vocês, tá? Minha foto aqui eu já coloquei, tá? Você vem aqui e clica aqui, ó, adicionar. E vai escolher uma foto que esteja no seu computador. Escolha uma foto legal, uma foto profissional, tá certo? Uma postura profissional, tá? Nós temos aqui as questões da navegação, tá? Aqui a gente pode navegar isso aqui. E na medida que a gente for evoluindo com o curso, vocês vão aprendendo e vão amadurecendo essas circunstâncias, tá certo? Deixa eu só voltar aqui minha página inicial. Olha aqui, apareceu. Cursos de abertragem de futebol. Já voltei pra cá novamente. E aqui a gente vai estar podendo trabalhar essas circunstâncias. Tá tranquilo? Então essas informações detalhadas sobre as unidades virtuais, sobre os encontros presenciais, estão disponíveis dentro do plano de ensino. E as informações sobre questões de postura, ausências por meio de faltas, entre outras circunstâncias que nós precisamos trabalhar no curso, estão aqui descritas no contrato pedagógico que estarão disponíveis para vocês na semana virtual que vai trabalhar as questões de ambientação. Tá bom, pessoal? Olha, vamos fazer um grande curso. O curso é gratuito. O curso é uma iniciativa da Prefeitura do Recife. Se dediquem. Façam isso de uma maneira muito profissional pra que isso, de repente, se torne algo muito maior na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E você ganhe, a partir desse curso, outros leques, outras circunstâncias que podem fazer com que você cresça. Cresça tanto como pessoa e cresça também como profissionais. Estamos à disposição de vocês. Eu estarei logado no ambiente virtual constantemente. Então, eu estarei olhando, visualizando o que vocês estejam fazendo, o que vocês estejam colocando, quando vocês acessaram, quando vocês não acessaram. Então, essas circunstâncias serão monitoradas por mim e pela equipe que está dentro do curso de arbitragem de futebol comunitário. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer um grande curso. Muito obrigado. E até mais, pessoal.